Esse aí é a tropa do sucesso com a mulherada DJ DJ Gubit Só mandelão Só mandelão Pensa DJ Pensa Delicap Porra Boa noite, senhoras e senhores Somos A diversão da noite A diversão da noite A diversão da noite Cada hit na favela vai É um terremoto Cada hit na favela vai É um terremoto Elas treme a xerequinha E eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha E eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha E eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha E eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha E eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha E eu soco, soco, soco Ela tem a xereca e eu saco, saco, saco Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar e sarra, vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar e sarra, vou passar sarrando nessa xereca Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar e sarra, vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar e sarra, vou passar sarrando nessa xereca Piranha do pega, piranha do pega DJ de Gubit Só mandelão Só mandelão Essa DJ peça Delica porra Boa noite Senhoras e senhores Somos a diversão da noite A diversão da noite A diversão da noite Cada hit na favela vai É um terremoto Cada hit na favela vai É um terremoto Elas treme a xeréquinha E eu soco, soco, soco Elas treme a xeréquinha E eu soco, soco, soco Elas tem minha xerequinha E eu soco, soco, soco Piranha do pega Piranha do pega Eu vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar sarrando nessa xereca Piranha do pega Piranha do pega Eu vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar sarrando nessa xereca Piranha do pega Piranha do pega Essa é a tropa dos fluxo